Abre no pé direito, bateu pro gol, Getúlio de novo! Vai estreando, não dá nem pra dizer com o pé direito, vai estreando com a mão direito, Getúlio. Olha só, duas defesas seguidas em finalizações do goleiro Nicolas. E mais um escanteio cobrado, Getúlio! Que espetáculo, hein? Pintou o passe, tentativa de jogada no giro ali do Jonas, apertou a marcação, Tabatello, chute! Que bomba! Foi buscar o goleiro Bruno Donha! Vamos ver esse contra-ataque, André. O Sandro Raro sempre tá com a gente, aqui chega o Corinthians com a chance do primeiro, Luizinho! Jaime Espetacular! É o nome do primeiro tempo! Traz pra gente aí, Drica, os desfalques aí nos dois times, vamos ver se é ataque da equipe do Plumenau. Pintou o chute pra defesa do Matheus, e ele já se manda pro ataque! Vem Joinville, Matheus abriu na direita, defesaça! Dois contra um é a chance do Brasília, vai pintar, vai pintar! Serjão salva, queima a roupa, finalização do João Cássio, defesaça do Serjão! Tchau! Tchau!